A CIDADE NO BRASIL 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 Não, ele não pega todo mundo. Aonde você viu que ele fala que pega alguém? Ele só fala que tá carente e quer namorar. Mas ele não pega ninguém. Apenas focado no LoL e mais nada. A CIDADE NO BRASIL Eu sempre faço uma pessoa que quer 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 uma pessoa. Então eu escrevi um filme no Twitter CIDADE NO BRASIL Mas não tem nada que me lembrar. Eu acho que a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então eu não vou encontrar ninguém. A CIDADE NO BRASIL Cara, eu vou falar. A parada do CIDADE NO BRASIL É TRU MEME, cara. Você tem que entender isso. Ele faz tudo pelo marketing e pela possibilidade Por publicidade, velho Ele é um cara inteligente que tá à frente de todos os outros, entendeu? É só isso, velho Você tem que entender isso Cara, eu não tenho tempo pra ter uma vida amorosa agora Acho que... Como... O cara mais proativo da Redemption Eu acho que eu tenho que me dedicar o tempo todo pra eles Os meninos são muito emotivos, então... Eu não posso entrar em alguma furada agora Senão o time vai desandar No Office é apenas foco, League of Legends e nada mais Pra você ter ideia, esse ano Ele não prejudica ninguém, esse ano Três meses já Eu tô deixando essa busca do amor de lado por enquanto Por enquanto é só solo kill e CBLOL Quando acabar, quando eu entrar de férias A gente pensa no amor pra vida toda Quando a gente ganhar o CBLOL Aí sim, se tiver alguma menina aí Só lançar DM lá no dele, que é GG Eu não aguento mais, gente Então, pelo amor de Deus Se inscreve aí no canal, dá like no vídeo Ativa o sininho E pra mim deu Tchau 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 Tchau